Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tem Gustavo Lima e até de madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Que gostou, joga a mão pra cima e balança Uh!